Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Rani, considerada a menor vaca do mundo com pouco mais de 50 centímetros de altura, teve sua morte confirmada após ser acometida por um mau súbito. Segundo Azão Oladar, fazendeiro que adquiriu o animal, o motivo para a tragédia foi o acúmulo de gases no sistema digestivo, condição que vinha gerando complicações desde a última semana. A pequena Rani chegou à fazenda Sikoragro, localizada nas proximidades de Dhaka, capital de Bangladesh, com 51 centímetros de altura, 66 centímetros de comprimento e 26 quilogramas, atraindo imediatamente a atenção de milhares de pessoas por seu porte físico distinto. Em poucos dias após a chegada do peculiar bovino, cerca de 15 mil pessoas foram às terras de Azã para visitar o animal. Em julho deste ano, Rani virou notícia internacional, quando seu proprietário decidiu registrá-la como recordista mundial, sendo incluída na categoria de menor vaca do mundo. Porém, mesmo com a documentação anexada, as dimensões confirmadas, e o ofício nas mãos dos avaliadores do Guinness Ouro de Recordes, não houve tempo suficiente para que a marca fosse definitivamente confirmada no livro. O animal passou a desenvolver sérios problemas de saúde, que culminaram no surgimento de um inchaço no estômago. Mesmo sendo levada expressas ao veterinário, o quadro havia sido anunciado como irreversível e Rani não suportou boas dores, indo a óbito em poucas horas. Recorde anterior mantido com a morte da menor vaca do mundo, o atual recorde na categoria continua sendo a marca de maníquion, animal que vive no estado de Kerala, Índia. Segundo o Guinness, o bovino segura o registro histórico desde 2014, quando havia sido confirmada, a altura impressionante de apenas 61,1 centímetros. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.